Fala galera, beleza? Julinho da Hestec, estamos hoje iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Eu acho que um vídeo de alguma coisa aí bem útil E é um vídeo que pode ser de uma coisa que pode ser inesquecível na sua vida Que é manta térmica, mexe nela sem luva, sem o procedimento certo Que você vai entender o que eu estou falando que ela é inesquecível Hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui os benefícios da capa térmica de turbina A parte boa, a parte ruim e também nessa parte da manta Vamos explicar um pouquinho sobre como colocar que é muito importante Igual o brinquedo sobre ser inesquecível porque ela dá uma coceira absurda aqui O tipo de material que ela é feita é como se fosse uma fibra de vidro, vamos dizer E ela solta na pele, então se você manusear ela sem uma luva, sem alguns procedimentos que a gente faz Mas vai ficar com uma coceira, não sai e onde você encostar passa, então tem que tomar muito cuidado Vamos falar primeiro aqui da parte da manta Claro que aqui é uma manta já bem usada né Você vê que ela realmente tem uma proteção dentro bem forte né Isso aqui ele não deixa passar caloria nenhuma, ele tem como se fosse uma grade até aqui E aí vai mais todos os materiais que vão nela para fazer essa proteção E é claro né, a parte da montagem dela é algo bem simples até para a gente falar Ela vai somente encaixada aqui né Você vai ter, é bom lembrar que você tem vários tamanhos né, para pedir Se eu usar uma turbina aqui, uma PL, não vai caber uma desse tamanho Isso aqui é para um turbo grande, então tem vários tamanhos que você vai pedir para ficar certinho na sua caixa quente Só para simular aqui a montagem, ela é muito fácil Ela vai encaixada aqui né E aí aqui vai uma mola, que já acompanha na manta Na capa aqui, vai uma mola aqui desse lado, uma mola do outro lado Para manter tudo aqui acomodado E aí vamos lá, qual que é a maior vantagem da parte que eu considero né, do meu ponto de vista que eu acho Eu utilizo ela mais quando a gente corre algum risco de caloria no motor Está muito próximo de um coletor de admissão, está muito próximo de injetor Ou da própria carroceria né, que pode causar algum dano Que pode vir a aumentar o risco de incêndio E esse tipo de situação né Há quem diz né, que ela, por concentrar o gás de escape, ela consegue soltar, concentrar a caloria Ela consegue manter o turbo mais quente Quando a gente aquece o turbo ele gira mais rápido né, na verdade é essa Mas eu não vejo muito por esse lado Uma das partes problemáticas dela, vamos dizer É exatamente essa parte de concentrar a caloria né Se a gente concentra muito a caloria no mesmo lugar aqui dentro Ela acaba não dissipando todo esse calor E pode acabar causando aí de ter um super aquecimento Aqui na parte interna da turbina, na parte das buchas né Ou até se for um turbo roletado na parte dos rolamentos Então nem todos os casos, é bom sempre analisar se é viável ou não estar utilizando É um produto meu, de qualidade extrema, tem muita capa aí de qualidade extrema Muito boa mesmo, essa aqui é da Metal Horse Você não passa nada de calor, o carro pode voltar da puxada, você encosta a mão aqui, ela tá fria Então ela exerce essa função dela de ser uma capa térmica muito bem feita né Ela segura realmente o calor Porém é só isso aí, você tem que pesar até onde é necessário no seu projeto esse tipo de coisa Porque a gente vê muita gente comprando por ser Ah não, é bonitinho, fica legal no meu carro né Vai chamar atenção Mas tem que pesar os lados aí, ver se vale a pena Não é dizer também que se você colocar ela vai estragar o turbo, não é isso Mas ela começa a causar esse superaquecimento em alguns casos Vamos falar um pouquinho da manta Aqui a gente tem o escape que já tá montado com a manta né Mas ela é praticamente a mesma situação que a gente falou né Ela exerce praticamente a mesma função da capa térmica Que é nada mais do que segurar esse calor né Pra que o calor não venha em locais aí próximos a fogo Até pra não ter muita caloria no cofre ali Se você quiser deixar o negócio mais certinho Ela vai te ajudar Agora uma dica legal na hora de você fazer a instalação da manta térmica Primeira coisa, sempre usar uma luva Sempre põe de luva Porque realmente ela incomoda Só de eu manusear aqui eu já começo Isso que eu nem encostei quase Você já começa a sentir Essa coisa dela assim Que ela solta De querer que dá essa coceira Quando você for montar Usa luva Eu geralmente pego um balde de água E desenrolo ela inteira Coloco ela dentro de um balde de água Coloco o escapamento em algum lugar que eu consiga fazer esse trabalho Prendo na morsa Coloco o balde aqui no chão E coloco ela molhada Ela molhada Ela dá uma compactada E já não solta mais Tanto essa parte dela aí Que causa todo esse incômodo Então aí você vem passando sempre assim Você vê que ela vem sempre É bom você manter Passando por cima Um pouco mais da metade Do que a largura da tira Dá pra ver aqui a costura dela Então a gente tem a tira bem grossa Então sempre passando metade da tira Não precisa passar duas vezes Já peguei escape aqui Que vem Parece uma bola de lã Aí você vem passando aí Parte da tira Sempre uma parte por cima Vem cobrindo ela Às vezes dependendo da situação Você só vai Ela vem já com a abraçadeira Com aquelas abraçadeiras elásticas Que você só puxa a abraçadeira e trava E aí você vai fixar lá direitinho Só esses tipos de cuidados De aonde usar Eu acho que às vezes Já vi o cara colocar em coletor de escape Na verdade ela fica mais soltando Do que ficar presa lá Eu indico Você for utilizar a manta Somente ali na saída de escapamento Que eu acho que é a parte mais viável Não tem necessidade de enrolar coletor de escape Isso aí não é o que vai mudar No caso do seu carro Uma coisa legal para coletor de escape Para quem não viu Tem o vídeo aí mostrando Sobre a pintura que a gente faz aqui Que é bem simples de fazer Ou até o próprio banho de cerâmica O banho de cerâmica já é um pouco mais complicado Que é um terceiro que vai ter que fazer esse serviço para você Hoje em dia são poucas pessoas que fazem Mas é um serviço muito legal Também fica um acabamento bem bacana Ele tem também essa função De reter um pouco da caloria E uma outra dica legal para você fazer no seu carro E claro assim Sempre ter bastante cuidado na hora da montagem Porque você tem que pensar Que você vai ter que pôr E vai ter que um dia tirar isso aqui do carro Você vai ter que manusear essa peça Você vê nesse caso aqui Ele não chega Até daria para virar um pouquinho Esse carro já veio montado para a gente aqui Até poderia ter pego uma parte a mais Mas se você vem tampando muito aqui Na hora que você for apertar as porcas Tirar aqui E claro com o tempo Não adianta com o uso Isso aqui vai começar a dar uma desgastada Ele começa a querer abrir E aí numa situação dessa Se ele está Ou até mesmo no coletor Como eu falei Se ele está muito encaixado lá Você chega num ponto Que ou você recorta ela inteira E estraga toda a sua mão Ou você tem que sair desmontando todo o carro Para conseguir tirar as peças Então Bastante cuidado Esses detalhezinhos na hora da montagem Eu acho que vai fazer a diferença Vai deixar um aspecto bonito Claro A gente tem que pensar também Já que está fazendo Fazer bem feito Deixa o aspecto bem bonitinho Enrolado Sempre na mesma distância Para ficar um negócio legal As abraçadeiras Não use esse tipo aqui não Esse tipo não é mais indicado Que é o arame Lembrando que isso aqui Já veio montado para a gente Não fui eu que coloquei esse arame aqui não Quando você compra a manta Ela vem a abraçadeira elástica ali Que fica bem legal E capricha Que eu acho que toda a parte aí Que a gente vai montar o nosso carro Eu acho que é É legal a gente ter um pouco Como a gente sempre fala Um pouco de capricho né Ter um zelo pelo carro Que aí eu acho que ele vai até Te responder um pouquinho melhor Mas então é isso aí pessoal Um conteúdo bem simples Mas eu acho que útil para todo mundo Se você curtiu o vídeo aí Como sempre Clica aqui Se inscreve Deixa o like Se ficou alguma dúvida desse vídeo Comenta aí Que a gente pode trazer Muito mais conteúdo sobre isso E aí